Não consigo ir além do seu olhar, tudo o que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você No ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não lutou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mas sabe que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Daí Se você desistiu, Deus não vai desistir Se você desistiu, Deus não vai desistir Se você desistiu, Deus não vai desistir